Música E hoje direto aqui do informe de Anitta que claro, como o nome disse, é da Anitta Garibaldi e que essa chave carinha, café, o que mais, Bruno? Loja de conveniência Loja de conveniência, entrega aquela torta pra gente até as três da manhã É só pedir e ligar que a gente quer Pois é, hoje nós temos dois super convidados de luxo, gente Nós estamos com o chefe, a Iubi, que é um chefe marroquino e com a sua empresária, Karen Kuper que fornecem as portas aqui de São Paulo Especiais O que eu vou fazer daqui a pouco Pois é, direto de Marrocos, a Iubi Ele não fala muito bem o português Por isso que ele trouxe empresária A gente disse uma coisa, Karen O Iubi veio direto no Marrocos, né? É, ele é de fazer banco E aí ele veio com a experiência de chefe E, enfim, eu comecei a... Acho que a gente conseguiu viver e tal E ele fazia os dois e o outro E eu disse, não, vamos fazer um projeto aqui Vamos fazer aqui com os gaúchos e tal Um pouquinho da culinária marroquina e francesa E é só culinária marroquina e francesa É, aquele que faz é a culinária marroquina e francesa E a gente está com esse projeto inicial Que é direcionado para as tortas Que são tortas francesas Em especial com a massa de anoásia Que assim é o nosso canal de anoásia Obrigada E a gente está com a parceria com o Bruno É uma delícia aqui A gente conhece várias tortas aqui com o Bruno Então assim, sempre tem aqui E é uma parceria que deu certo desde o começo Foi... eu provei o primeiro... Sim, quanto produto agrada Primeira toca deles E a gente já fechou na hora Então a gente está até longe Já faz acho que mais de meses, né? Faz os dois meses que a gente já está com essa parceria Que bacana O Bruno está sempre vindo A gente tem uma novidade agora, aproveitando E a gente está com hambúrguer Ah, que bacana A gente vai fazer toda semana o dia do hambúrguer E vai ser que dia? Vai ser a partir do dia 28 Dia 28 vai ser o primeiro dia do Rio de Janeiro Você está, hein? Dia 28 na sexta-feira E esse dia do hambúrguer vai acontecer nas sextas-feiras? Toda sexta-feira Toda sexta-feira a gente vem aqui E consegue comer o hambúrguer do Ayumi Isso aí, o paciente do tesouro É? O hambúrguer do Rio de Janeiro É? Qual é a diferença do nosso? O que tem dentro dele? Ele não vai contar a diferença O que tem dentro dele? Ah, um pouquinho vai me falar, né? Não, não, não Não, não, não Não, não, não Senão ninguém vai vir já me de hoje, né? Então, olha aqui, ó Sexta-feira agora Já está decretado É o dia do hambúrguer do Ayumi Aqui no Impório de Evita E nós queremos, então, deixar aqui o contato deles Porque eles atendem pequenos eventos Se você quer fazer um evento Seja temático Ou quiser uma comida marroquina Ou francesa Encomendar portas também Tudo aqui, não é? Tudo direto aqui Tudo em Impório de Evita As encomendas dos eventos também Tudo aqui Já falei o piratete Imagina se ele vai entregar o mundo dos bandidos, não é? Gente, assim, nós super bem-vindos, tá? Muito sucesso pra vocês Vou querer os dois na memória da cozinha Nós vamos convidar Daí ele vai ter que contar alguns segredinhos E o Impório de Anitta Fica aqui na Anitta Garibaldi Número... 2405 Esquina com a Libero Guadaró Agora com horário de verão É uma delícia pra gente fazer happy hour Aqui a gente encontra todas essas delícias do Ayub E também charucaria Um lugar legal pra fazer um happy hour Salgados super bacanas E aquela entrega, assim, ó Deu vontade de comer um doce de madrugada E ele vai lá em pé Isso aí Obrigada, gente Obrigada, graças a todos